Precisamente tudo a postos, sai bola do Lanco Vilaverdense sob um cenário quase desolador, diria eu, porque muito pouca gente nas bancadas, uma delas está completamente despida, apenas na tribuna algumas pessoas e na bancada central oposta também essencialmente adeptos do Penafiel, mas muito poucos até o momento. Uma partida entre duas equipas à procura de fuga aos lugares incómodos da tabela classificativa. O Penafiel joga também muito do seu tempo e das vezes que defende marcação zona, portanto não há aqui muitas marcações individuais, dificultem muito depois a passagem da defesa neste caso. Atenção a esta gafe, vai aproveitar Gabriel Barbosa, vai a caminho da grande área do Lanco, enquadramento para remata, atirando ao lado. Grande oportunidade para o Penafiel. Meia hora, 0-0 no marcador. Lançamento para a equipa Penafiel, lance para a cobrança de João Silva, a meter na área em Adélio. Depois o cruzamento para a área. Atenção a Rubinho, remata enrolado, pode ser! E marca! Marca o Penafiel, marca por Gabriel Barbosa. Pleno de oportunidade, Gabriel Barbosa a limitar-se a atirar para o fundo da baliza depois de uma defesa de Rogério Santos no primeiro remato cruzado. A linha atacante do Penafiel. Foi uma boa defesa de Rogério Santos, ainda que incompleta, depois alguma passividade por parte dos defensores do Lanco Vilaverdense. Permitiu a recarga de Gabriel Batista, no entanto, Gustavo França não estava operacional, levou aqui um encosto de Gabriel Barbosa, assim aqui é Gabriel Barbosa. O lance está a ser avaliado pela video-arbitragem. Eu creio que aí foi ali alguma distração depois de, não diria de todos os jogadores do Lanco Vilaverdense, mas provavelmente ali de alguns. Aqui está o lance, vamos ver. É aqui, nesta dividida. O árbitro pode entender, parece que ele coloca o braço. Enquanto isso... Eu não sei se já está decidido ou não. O Hélder Malheiro já informou, pelo menos, o Gustavo França que é gol. O Penafiel não tem um único golo marcado de remate fora de área, na presente época desportiva. Bola para a equipa Penafidelense, movimentação para Rubinho. Movimentar para uma zona mais interior, para Diogo Batista. Adiantar para Gabriel Barbosa. Adílio, vai em boa posição, pode ser. E... marca! Sublime! Adílio, perante o guarda-redes de Rogério Santos. É um toque de excelência, fazendo o segundo para a equipa do Penafiel. É, vale a experiência, vale a calma, vale a qualidade também de Adílio, que tinha Rogério pela frente. Saiu depois Lucas França, já depois de ter passado por Armando. E com um pequeno chapéuzito, a conseguir introduzir a bola, com toda a calma, na baliza de Rogério. E a dilatar esta vantagem do Penafiel para 2-0 na partida. Avança o Penafiel por intermédio de Rubinho, a não conseguir ultrapassar Sacó. Contra-ataque do Lanca, Lénio. Abertura bem medida, até caiado o remate. E a bola sai ao lado da baliza de Pedro Silva. Bola para a equipa do Penafiel, primeiros minutos, segunda parte. Falava do homem que saiu, o médio da equipa do Lanca, Vila Verdense, Sacó. Bola parada ofensiva para Rubinho. A levantar na área Rubinho e marca! Marca o Penafiel, que a entrada na segunda etapa, golo de Jumão Oliveira, de cabeça, a encaixar e a fazer o terceiro para a equipa Penafiel. Revemos. É possível, impossível fora de jogo, que parece não existir. Mas, aqui está. Vamos ver se... O limite, porque ele está muito mais à frente. E se haverá ou não, mas vai ser invalidado. Aqui está. Aí está. Fora de jogo. Agora, a ver vamos os centímetros também. Vai ser por muito pouco. Mas, para isso, tem que arrecar um bocadinho mais, tem que subir um bocadinho mais os seus setores. Avança o Lanca. A bola para Bruno Silva. A tocar em Armando Lopes. O cruzamento rasteiro. E esteve perto. Ainda a recarga e a barra. E a recarga por cima da barra. É uma jogada de manifesto azar para a equipa do Lanca de Vila Verdense. Muito azar e muita sorte. André Silva é um dos jogadores que vai para jogo dentro de instantes. Ataca a equipa do Lanca. Atenção, pode ser perigosa esta transição com o Bruno Silva em velocidade na grande área. O remate e marca! Marca o Lanca Vila Verdense. Marca por Bruno Silva. Que arrancada de Bruno Silva. E depois perante o guarda-redes, Pedro Silva a atirar cruzado e a fazer o golo da formação de Vila Verde. Foi uma grande arrancada e também uma grande precisão, insistência. A equipa do Penafiel ainda tentou incomodar, mas foi certeiro neste remate cruzado. A bater nas redes, mas por dentro. Pontapé de canto para a equipa Penafi de Lanca. O Penafiel já marcou três golos de canto nesta época. Dos doze que têm apontados. Um corte efetuado pela defensiva do Lanca. Vai tentar partir para contra-ataque. Não permite, entretanto... É do Pinheiro. Atenção, pode ir para a gola. A equipa do Lanca está isolado. E que belo corte de João Miguel. O canto vai ser marcado por André Soares. A levantar André Soares. Vai lá o guarda-redes do Lanca. Remate de Máveram, mas sem qualquer perigo. Completo desperdício. Acaba a partida em Penafiel. Foi o canto do Cisne. Este remate de meia distância desenquadrado com a baliza do Penafiel. Resultado final no Estádio Municipal 25 de Abril. Penafiel 2, Lanca Vilaverdense 1.